Muito obrigada pela sua participação. Doutor, vamos para as dúvidas? São várias, viu? Recebemos várias perguntas aqui no nosso WhatsApp. Pode colocar a primeira. Cadê, cadê, cadê? O efeito é imediato? O senhor até chegou a comentar, né? Que tem que esperar um pouquinho. Infelizmente, não. Tem que esperar um prazo em torno de dois meses ou 20 ejaculações, que é o tempo que limpa o canal dos espermatozoides. Certo. Próxima pergunta. Posso fazer a vasectomia mesmo sem ter filhos? Filhos? Não quero ter. Tenho 37 anos. Sim. Tendo mais do que 25 anos e depois de máximo mais do que 21, pode fazer sim, mesmo sem filhos. Próxima pergunta. Tem mais? Doutor, eu vou fazer uma pergunta minha. Eu escuto muito entre as minhas amigas falarem assim, poxa, por que eu, mulher, tenho que tomar pílula, tomar vários hormônios que podem me prejudicar, fazer também o procedimento, ligar, né? Pra poder não ter filho. Por que não o homem fazer o procedimento e me poupar um pouco mais? O que você acha sobre essa afirmação? É o que eu mais recomendo. Ou seja, é muito menos agressivo, mais simples e rápido uma vasectomia do que, por exemplo, uma ligadura tubalha. É um procedimento de forma ambulatorial, ou seja, o paciente não fica internado, dura em torno de 20 a 25 minutos, recuperação muito rápida para as suas atividades, e poupa, por exemplo, a sua esposa de continuar tomando hormônio. Exatamente. Eu, inclusive, aí é um depoimento meu, né? Tomei pílula a minha vida inteira, e no meu último exame, né? No meu último encontro com a médica, ela falou, ou você para de tomar pílula, ou você vai ter vários problemas sérios. Isso me assustou bastante. Eu falei, como assim? Ela é? Ou você para, ou você vai começar a receber tudo o que você fez com o seu organismo, né? Então, é uma coisa realmente a se pensar, né? A analisar com carinho. É preciso também um acompanhamento psicológico? Sim. O paciente, para poder ter autorização do procedimento, ele tem que estar em sua plena saúde psicológica. Aí, não necessariamente precisa de uma avaliação de psicólogo, mas que o paciente não pode, por exemplo, estar em depressão, em ansiedade descompensada, ou seja, tem que estar psicologicamente bem. Com certeza. Tem mais perguntas? Coloca aí para a gente. Cadê, cadê, cadê? Pergunta chegando no nosso WhatsApp. A cirurgia de reversão é ofertada pelo SUS também, como a vasectomia? Acredito que sim. Agora, talvez fique um pouco mais dificultada, porque o fio que a gente usa, que é um fio mais fino do que o cabelo, é muito fino. Ele não é um fio tão disponível, e a maioria dos hospitais públicos não tem disponível microscópio para a realização desse procedimento. Agora, uma coisa é certa, ela não é coberta no rol da ANS. Então, o plano não cobre o procedimento de reversão da vasectomia. É caro? Aí depende. Preço, valor, isso é algo muito... Em torno de qual valor? É mais barato, por exemplo, do que fazer uma fertilização in vitro. Então, tem como ter filo após vasectomia? Tem, porém não de forma mais natural. Ou vai ter que fazer uma cirurgia de reversão, ou vai ter que pegar o espermatozoide diretamente lá do testículo e fazer uma inseminação artificial. A reversão, ela é mais barata, ou seja, menos onerosa do que um ciclo de fertilização in vitro. Daí a importância de se falar isso como um método temporário. Ou seja, a vasectomia tem que ser encarada como uma contracepção definitiva. Ou seja, eu não quero mais ter filho, aí eu faço a cirurgia. Para não, como a reportagem do MC Cabelinho pareceu. Que é algo, ah, não, eu faço a vasectomia agora, daqui a dois anos eu quero ter filho reverto e é sucesso. Não necessariamente. A cirurgia de reversão, ela não é garantia de 100%. Então, você não pode transformar um paciente fértil em infértil. Tá certo. Mais perguntas no nosso WhatsApp. Cadê? Oi, calma. Gostei dessa pergunta, Valdeir, quer saber o seguinte. E meu esperma vai para onde? Essa foi boa mesmo. Na lata, né? Na lata, né? Como eu tinha dito, 95% do esperma é secreção da próstata e da vesícula seminal. Então, ele continuará tendo. Os outros 5%, nada mais é do que a secreção do testículo. Que o organismo vai reabsorver aqueles espermatozoides que não vão sair mais. Então, não vai estourar. Fique tranquilo. Tem mais perguntas? Coloca aí no WhatsApp. Todo mundo fazendo... Cadê, cadê, cadê? Aí, diminui a libido? Zero. Não tem como. Porque a gente não mexe na parte hormonal do testículo. Tem até alguns estudos que sugerem uma melhora da performance sexual. Porém, também não tem justificativa para isso. Ou seja, se melhorou, é porque a pessoa ficou mais à vontade, sem receio de engravidar. A única justificativa plausível é essa. Porque, fisiologicamente, não tem justificativa nem para diminuir nem para aumentar. Doutor, muito obrigada pelas suas informações. Deixa aí seu Instagram para quem tiver dúvida e quiser fazer mais perguntas para o doutor. É... Arroba, dr de doutor, hermano Cavalcante. Doutor hermano Cavalcante. Tá certo. Obrigada, doutor. Agora, olha, deixa agora eu ir para os estúdios do Tambaú Debate. Para saber os destaques do programa de hoje com Josival Pereira. Boa tarde, meu querido. Seja bem-vindo. Boa tarde, Marcele. Estou aqui desejando a você uma boa segunda-feira, uma boa semana. Estamos aqui nos preparando para o programa Tambaú Debate de hoje. Olha o tema do programa Tambaú Debate de hoje. Na década de 70, foi criado o programa, o Proálcool. Era um programa de incentivo ao álcool. Naquele momento, o Brasil saía na frente e criava-se uma expectativa de que o Brasil seria realmente, faria uma revolução na bioenergia. Naquele momento, e o Proálcool, de fato, acabou fazendo isso. Só que depois, acho que governo, enfim, sociedade, ninguém sabe o que foi. E o Proálcool foi perdendo força, perdendo força. Mas agora, há uma perspectiva de que o álcool combustível possa ser a grande revolução, novamente, nesse momento em que se procura uma alternativa de combustível.